DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Tô planejando ficar rico essa noite Chamei a quadrilha pra gente bolar um plano Tô cansado de sofrimento nessa porra Hoje eu fico rico Ou vou morrer tentando Caixa eletrônica é o objetivo da quadrilha Pra nossa vida melhorar De cem, de cinquenta, traz que o bonde gosta Se os verme brotar, nós vamos te fuzilar Quanto cinquenta tá atrás do carro Vê se não reage, tio zão quer um assalto Se tu reage, tio zão tu vai vir afinado Se tu reage, tio zão tu vai vir afinado Pegamos uma lote, saímos no pinote Obrigado meu Deus que nós não conta com a sorte Passou na televisão que foi fuga bem sucedida Agora é vida de empresário Pra nossa quadrilha Armamento pesado, investimento alto Rendeu mais de um milhão no nosso assalto milionário Armamento pesado, investimento alto Passou na televisão o nosso assalto milionário Agora é vida de padrão, agora é vida de empresário Tô planejando ficar rico essa noite Chamei a quadrilha pra gente bolar um plano Tô cansado de sofrimento nessa porra Hoje eu fico rico ou vou morrer tentando Caixa eletrônica é o objetivo da quadrilha Pra nossa vida melhorar De cem, de cinquenta, traz que o bonde gosta Se os verme brotar, nós vamos te fuzilar Ponto cinquenta, tá atrás do carro Vê se não reage, tio zão quer um assalto Se tu reage, tio zão tu vai vir afinado Se tu reage, tio zão tu vai vir afinado Pegamos uma lote, saímos no pinote Obrigado meu Deus que nós não conta com a sorte Passou na televisão que foi fuga bem sucedida Agora é vida de empresário pra nossa quadrilha Armamento pesado, investimento alto Rendeu mais de um milhão no nosso assalto milionário Armamento pesado, investimento alto Passou na televisão o nosso assalto milionário Agora é vida de padrão Agora é vida de empresário DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas De cem, de cinquenta, traz que o bonde gosta Se os verme brotar, nós vamos te fuzilar Ponto cinquenta, tá atrás do carro